Alô, galera! Aqui quem fala é a D.D. Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papantos. E bora falar de hoje em Tchaninha, gente, começando com o último vídeo que ela e a família colocou lá no título e a família foram dar um rolezinho, né? Uhum! Pois é, gente, a família é essa que o princesa não está, gente, pois é. Ela disse que umas pessoas não quiseram ir e outras não estavam em casa. Nossa, nos comentários ela respondeu que Dona Fátima não quis ir, porque o povo falou assim, só faltou sua mãe, a minha Dona Fátima, ela disse que a mãe não quis ir. Então, ele não estava em casa à noite. Princesa, será que estava nos piseiros, nos paredons? Passada, gente. Aí foram dar um rolezinho na cidade. Desculpa, tem gente fazendo obra, tá? Foram dar um rolezinho na cidade, é de que eu comprou um plano. A Ninha disse que não deu pra levar outras pessoas que levaram, inclusive ela, porque o carro estava cheio e não dava pra levar nada. Será que aquele povo todo foi num carro só? Eu não estou crendo nisso, ó. Aí, gente, minha tituquinha Olhos de Águia reparou que a Ti pagou com um cartãozinho amarelo e minha tituquinha falou, Dedea, será que não é o cartão da Bolsa Família? Aí eu fui dar uma olhada, fui pesquisar o cartão da Bolsa Família e tem esses dois aqui, gente. Tem o novo e o antigo. E sim, tem uma parte amarelinha, né? No minuto 1 e 10 aparece ela pegando a plantinha, né? Com o cartãozinho amarelinho na mão e depois a Ninha mostra a plantinha, também aparece esse cartão amarelinho. Eu falei assim que tanto é de Dedea, para de ser maldoça. Existem outros bancos com cartões amarelos? Claro que existe, gente. Claro que existe, mas é muita coincidência, né? Eu vi que o Bolsa Família se recebe nos 10 últimos dias do mês, né? Aí todo mundo foi lá comer, né? Arranjaram dinheiro. Marcelo, tá trabalhando? Porque a gente só vive ele de por lá, né? Passada. Mas que tem, tem, gente. Claro que tem outros bancos com cartões amarelos, inclusive, né? Tem um digital que eu pesquisei. Eu fui pesquisar, né, gente? Para não falar asneira que o Will tem outros bancos também, né? Mas é o seguinte. A Di, até o momento que eu sei, a única conta que ela disse que tinha era no Nubank. Até que ela tinha um cartão de crédito de 400 e pouco. Ela disse que o único cartão que ela tinha de crédito era do Nubank. Pois é, gente. Mas pode ser outro cartãozinho? Pode, mas é muita coincidência, né, Brasil? Não estou afirmando nada. Tá bom seguir tontas? É só um caso para a gente se pensar. E outra coisa. A Quilombola tem prioridade em tudo que é do governo, tá? Todos os programas do governo, Quilombola tem prioridade, tá, gente? Papato. Então é isso. Aí foi todo mundo comer, né? E a Nia disse que encheram rápido, porque eles comem muito arroz e feijão. Então essas coisinhas, eles enchem rápido. Aí foi Cícero. Os únicos homens. Cícero e Marcial. O resto foi a mulherada toda, né? Princesa, coitado. Não gosta de andar com a Nia. Passada, engomada. Ela vai dizer que está trabalhando? Eu, hein? Aí fez algumas comprinhas, né? E apareceu com o celular inchado. De novo. Disse que estava deitadinha, né? Não sei o quê. Parece que está doentinha ainda. Vai para dois meses essa doença de Aninha. Tá bom, sei. Aí é o seguinte. Ela foi mostrar algumas comprinhas e minha tituquinha, gente. Vocês são demais, né? Porque eu pulo também o vídeo, né, gente? Na parte que ela estava mostrando os produtos. Inclusive o creme de cabelo para o Lucas. Eu pulei. Só que minha tituquinha falou assim. Dedê, tu viu que ela falou que o creme era sabores? Aí eu fui dar uma ladinha. Ela falou. Gente, eu comprei esse creminho aqui. Acho que foi Lucilda, coisa assim. É... Tem vários sabores, tá? Esse aqui é de maracunjá. É bom que tu passa no cabelo e come também, né? Já que são sabores e não fragrâncias, não é? É, gente. Passada. E o vídeo de Aninha foi esse. Mas, gente, bora para o Instagram que deu uma polêmica. Que a Aninha fez um meme assim. Engravidar ou mexer no enxame de abelhas. Aí ela estava mexendo lá nas abelhinhas, né? Rapaz, mas para quem ela foi fazer esse meme? Ela foi detonada com sucesso. Vou ler alguns comentários aqui, gente. Uma pessoa comentou. Engravidar de novo para ser mãe solteira? E outra comenta. Foi nessa de meme que tu tava mesmo, mulher. Cá, 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 cá. E outra. Sentindo o cheiro de baby a caminho. Será? Essa tá amando a ideia. Pois é. E outra. Será que tá grávida de novo? Coitada de Aninha. Sua família ajuda ela. Pois é, né? Realmente, a última vez que ela fez meme sobre gravidez, ela já estava grávida. E sim. A gravidez, se ela estiver, não vai ser diferente da outra, né? Oxemasta, que se prepare para ir para ela com tudo. Canta consulta. Lucilda, que se prepare para dar vacina no Lucas, que é a Lucilda que leva no postinho, que faz lavagem nasal. Se prepara, família. Ainda bem que realmente esse comentário aí, que a família ajuda bastante, ajuda mesmo. Porque o princesso só faz o trabalho, o serviço. Ele fica com a melhor parte, para falar a verdade, né, gente? Só com a parte dos prazeres. Aí eu fico passada e engomada. E a última vez que ela estava aparecendo muito com essa carinha aí, gente, realmente ela estava com o Lucas já na moça, hein? Eita, ela é a esquerda do grau da feira. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E dêem nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E aí E aí